Eu vou começar com esse desafio simples aqui, só que a gente vai evoluindo pra desafios cada vez mais extremos Inclusive uns com super jumps e também serras elétricas Terão diversos desafios e cada vez que a gente passar de um, ele vai ficar muito mais difícil Então se você quer ver esse vídeo, já deixa o like, se inscreve e bora lá O nosso primeiro desafio é basicamente esse buraco aqui, guys Ele não é nada complexo, mas vai piorando, né? Segundo, a gente passa por essa escadinha, se cair nesse buraco, já era, véi E eu sei que vocês estavam com saudade de ter 5 mods e tal Então eu decidi trazer esse mod aqui que meu amigo BH e Play ele fez Que olha, guys, parece sensacional Dá uma olhada nos desafios que a gente tem aqui na frente pra fazer Cê tá maluco, véi? Essas coisas aqui, mano, que o BH que criou tava maluquinho da ideia quando fez Aqui tem uma bola de boliche, que se me acertar eu vou te arrastar pra cima, né? E agora começou a brincadeira, guys Temos um catavento aqui e um buraco de fogo Se eu parar aqui, véi, vai fazer churrasquinho de Frank O Frank vai ficar tostado e o catavento vai triturar Então é só não... Se caiu em pé, manobra, véi Tá maluco, moleque? Isso aqui foi por pouco, mano E agora tem umas serras elétricas Mano, tô me sentindo no desafio do Mr. Beast aqui, cara Só que um pouco mais perigoso, vamos dizer Olha só que parada bizarra, véi 3, 6, 9, 10 serras elétricas aqui pra cortar o Frankry Tá, isso aqui vai ter que ser da calma, guys Simbora Ó, vou pular aqui, ó Entre elas Tranquilo E aqui tem o mortal Aqui tem o mortal e mortal de moto nunca vi Vixe, será que vai fazer? Não fez Ai, vou morrer pra terra Nossa, aqui foi por pouco Ó, eu rebaixei a minha moto aqui Botei mil cavalos dela Se não for com mil cavalos Eu não sei como é que vai, véi Vamos lá, aqui ó Acelerando, cortando o giro E 3, 2, 1, vai Vai, 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 vai Ó, 100 km por hora já Vamos ver se ela aqui gruda Gruda Ai, grudou, mas eu errei Nossa, voei demais Você tá doido, dois Vai, vamos lá O problema tá que eu viro o guidão lá, guys E parece que a moto não acompanha Mas vamos lá Vamos ver se vai Ok Ok Ah, droga Tá maluco Ainda bem que eu trouxe o meu paraquedas Será que dá pra eu buscar a moto no ar? É, eu acho que a moto já era Ah, foi Foi Ai, cara Eu só não posso perder o próximo Uh, uh, uh Foi, moleque Você tá doido, doido Depois de 10 tentativas Eu consegui E, ó, o próximo desafio É passar pelas bolas aqui E não ser atingido por elas O que foi de boa, mano Foi tranquilo E alguns de vocês tão perguntando Ah, Scorpio Por que você não passa pelo lado Já que não tem o buraco? Cês acham que eu já não tentei isso, guys? Infelizmente, esse mapa aqui É anti-ladrão Olha o que acontece Uma hora você bate Uma parede invisível E nada dá pra ser feito Eita, Prula Subi nessa parede invisível Olha que doideira Ai, ainda bem que tava de capacete Bom, aqui na frente Vou ter que pegar o timing certo Se eu errar Eu vou bater nessa parede E a gente vai de F E essa espada aqui Não é de agora, não, guys Isso aí é o último desafio Essa espada de gato Cês tão vendo Vai ser depois de passar Por um monte de buraco Esse daí vai ser o nosso desafio Bom, vamos lá Lá na frente tem coisa que nos espera Se eu for agora, dá bom Ela vai baixar Quando eu estiver subindo Hum, acho que não dá bom, não Ai, deu bom Não Oh my god Deu bom Oh, só que eu tava muito lento, véi Ai, caramba Coitado do Franklin Aqui no GTA Offline Não dá pra fazer aquele glitch De voar aqui no GTA Online Dá Mas, ó Se a gente ficar assim Mais de ladinho Ainda assim ele Nossa, vai bem mais longe Não chega a voar Mas vai bem mais longe Conseguiu passar Mais um desafio concluído Ai E agora tem oito Cargobobs esperando a gente aqui, pessoal Eles tão indo em ordem aleatória Pra qualquer lugar Então aqui, mano Não tem muita coisa, não Aqui é sorte E mais velocidade, né Scorpio Sorte é mais velocidade Vamos usar a habilidade especial aqui do Franklin Que daí ele aumenta bastante a velocidade Fica nessa câmera lenta Só que daí quando a gente solta a câmera lenta dá bom Ó, já vou começar dando grau aqui Puxando a moto pra cima E soltei Vamos ver, mano O problema aqui não são nem os aviões O problema é a velocidade Uh, uh, uh Vem com o Scorpio, moleque Será que vai cair em pé? Vai nada Au Importante que tá vivo Próximo desafio, guys Isso aqui é martelo Tá, eu preciso pensar É, guys São vários martelos gigantes Esperando pela gente Olha isso aqui Isso é martelo de três, mano E eu acho que o caminho mais fácil é pela esquerda, velho Se eu for pra esse meio Eu acho que não passa não Ó, na esquerda parece que tem menos martelo que na direita E a cada vez, além de ficar mais difícil o desafio O buraco fica muito maior Ou seja, o obstáculo é pior e o buraco é maior Tudo pra gente se ferrar Vamos lá, peguei muita velo Uh, a moto foi e eu fiquei Bom, peguei uma outra moto que empina mais fácil, guys Eu espero que agora dê certo A gente vai ter que chegar empinando no grau Ih, abaixou Será que vai cair? Ai Meu problema nem tá sendo atingir grande velocidade, guys É mais deixar a moto no grau Porque pra gente chegar lá, ela vai ter que tá empinando Ó, aqui tá bom Se eu mantiver assim até o final Nossa, tamo muito lento, velho Caraca, não tá legal não, velho 170 por hora, será que vai? Nossa, vai nunca, irmão Eu acho que esse desafio aqui vai ter que ser com o carro Olha, pra eu tentar isso daí, guys Eu peguei o Cybertruck aqui do Elon Musk, mano Um carro muito rápido E que a princípio tem uma suspensão boa Eu não sei, cara Ainda assim parece que vai bater, ó Hum, bateu Bom, talvez na caminhada tá raiz, então, guys Sem muito apetrecho e tal, né Vamos ver 3, 2, 1 e... Ok Vou melhor Olha, eu tô com o nitro dela também E, ó A gente se desviou de todos os martelos, mano Nem fizeram o cócega da gente E tá voando demais, né, camoneta Cê tá doido Ih, isso aqui é o combo? Ainda bem que eu tô com o nitro aqui, ó Vamos ativar o nitro de novo 3, 2, 1 e... Oi É o combo nervoso Tá aprendendo essa espada Nossa, desfei de todas Caramba, desfei de novo Nenhuma me acertou Nenhuma me acertou, pessoal Deu bom demais, velho Isso que foi combo, moleque Cê tá doido... Eita, quase deu pau no carro ainda Olha as espadas que a gente passou, velho Não sei o que fez nenhuma delas acertar a gente Mas nenhuma acertou E o Franklin ficou vivo Tá, o próximo desafio que vocês estão vendo aqui Ele até pode parecer difícil É porque ele é difícil Basicamente, a gente tem que passar por esse caminho aqui Atravessar esse buraco enorme E ainda com um desafio aí Que pode matar o Franklin O BH, quando ele criou esse mapa aqui Ele tava com uma raiva no coração dele, velho Olha isso daqui, mano Como é que eu vou passar de... Eu já sou horrível em catavento Imagina a faca gigante Vamos lá, acho que tem que ir rápido aqui, ó Ih, é isso mesmo Vai sem medo, cara Aqui eu já tô profi... Vamos lá Vou provar que não foi sorte antes E eu consigo passar disso aqui de boa Ó O que que tá acontecendo comigo, velho? Faz tempo que eu não jogo GTA Principalmente GTA Offline Eu tô pegando e perdendo as manhas Ó, vamos lá Mais um de faca aqui, ó Nossa senhora Isso aqui foi arrasante Cara, não tem muito timing Pra pegar nisso aqui, guys Eu acho que é mais... Mais... Sei lá Sorte do que outra coisa Minhas facas tem sangue, parece, né? Ui Ah, tô indo bem, mano É só ir muito rápido, tá ligado? Se for muito rápido Ah, eu me emocionei, velho Fiquei focando na faca esquecida do resto Mas, ó Ai, ai, ai Cortou o Franklin É, pessoal Não tá easy não, velho Esse desafio aqui, ó Olha que rápida que é Olha que rápida que é essa faca Passei, 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 passei Beleza, guys Passei da faca mais rápida e mais difícil, velho As outras são mais fáceis É só aquela aqui Que é complicadíssima, mano Você tá doido, doido Vamos lá Só continuar aqui, ó Nas outras indo rapidão E vamos indo, pessoal Vamos indo Vamos indo que dá Tem umas facas que são mais rápidas Tem outras que são mais... Ó, tipo essa aqui da frente é muito rápida Oi Beleza Ai, tem um voo, mas deu ruim O importante é que eu tô sempre Só vou chegar em point, ó É só ficar voltando Então se eu cair Eu já consigo voltar Senão a gente não ia terminar isso aqui nunca Olha, essa aqui Nossa Me preocupei tanto na faca Que eu esqueci de olhar pra curva Ai, de novo, quase Nossa Essa aqui foi imitada Essa aqui vai virar clipe Oi, essa aqui também, hein Pensei que não ia dar, mas deu O problema é que você fica focado nas facas E você esquece que tem uma curva logo na frente E daí você cai pra curva Só que agora eu tô começando a conseguir focar nos dois Mas te falar que eu acho que é o desafio Marro, louco Isso aqui foi bom Eu acho que é o desafio mais difícil Que eu já fiz no GTA Que é isso Que inventado O último 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 E finalizado, rapaz Vem com o Scorpion, moleque Agora pode cair Vai embora, moto Nossa Isso aqui foi louco demais O penúltimo desafio É praticamente impossível A gente vai ter que erram Vai dar um buraco gigante Um buraco gigante Que existem 12 facas Que tão circulando Que ideia maluca, velho Esse desafio aqui Se fosse uma ideia real Deveria ser valendo um bilhão de reais E o veículo que eu escolhi Pra esse desafio É um ônibus Mas não ônibus qualquer Um ônibus com 3 corbinas de bomba nuclear Nem sabia que dá pra fazer isso daí Mas aqui no GTA dá Então vamos lá, pessoal Ativei o nitro e só vamos, mano Você tá doido, doido Nossa, ali um ônibus Ali um ônibus Ai, passei pela espada Hum, passei nada Primeira espada me cortou Se na primeira eu me ferrei Imagina nas outras, pessoal Vamos lá Boei Ai, caramba Vou passar pela primeira Vou passar pela primeira Passei pela... Droga, passei nada Bom, guys Vou ativar todo o nitro possível aqui E manter esse veículo aqui A 500 por hora, mano Se agora não for Não vai mais, não Ativei os 3 foguetes Bora Passei a primeira espada Beleza Vamos lá Vai passar pela segunda Vai passar pela segunda Passei na segunda Passei na segunda Tranquilo Ai, a terceira me pegou Pegou de novo Terceira tá mais rápida Importante Passamos Ok Tô tomando umas lapadas aqui Uns cortes secos Mas o importante é que o ônibus continua Vamos lá Continua, Scorpion Que parada aleatória Isso aqui só vem no canal do Scorpion, né, guys Olha o fato que vai pegar Não pegou Tá de boa, véi E agora é só pousar, moleque Agora é só pousar E eu já vi o próximo desafio Tem chão de lava Você tá maluco, véi Você tá doido, doido Olha só pelo desafio que a gente passou, véi Que parada insana, guys Bom, já vale aí o like de vocês E inscrevam no canal Porque o próximo desafio Vai ser mais insano ainda, véi Olha só o que tem aqui na nossa frente Olha o que tá esperando a gente Ah, preula Um chão inteiro de lava, véi E com tornado ainda Nossa, não tem como passar nunca Olha tudo de chão que tem que passar Vixe-maria, vai queimar Tá na hora de tirar o limitador de velocidade desse ônibus, pessoal 7000 km por hora é o limite de velocidade Bom, se a gente bater 7000 km por hora Vai estar ótimo Estamos em 700 km já Capotou um pouquinho Tá de boa, agora eu vou ativar o litro do ar Calma aí, só alinhar o ônibus Ativa Foi Ativei, ativei, ativei A espada tá muito rápida, mano Passei Não sei nem como, guys Olha a velocidade dessa espada aqui, mano Não sei como A gente passou de tudo Passamos até do mapa Que insano, véi Pô, eu acho que a gente terminou o mapa, né Congratulation pra nós Solta fogo E a gente fez isso aí, Edson Que parada insana Que a gente fez o vídeo de hoje, guys Bom, eu espero que vocês tenham curtido esses desafios Mais uma vez, obrigado BHMplay, guys O canal dele tá aí na descrição Ele que criou esse mapa E me enviou Então vamos dar moral lá E se inscrever no canal dele Espero que vocês tenham curtido esse vídeo Deixa o like aí Se inscreve Um beijo Até o próximo E tchau, tchau